Música Olá, meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fruto de Arte. Hoje nós vamos falar de estilete Alfa, mais precisamente modelo PCL e PCS da marca Alfa. Esse estilete é um estilete próprio para corte de acrílico, plástico, peças laminadas, como por exemplo fórmica, que você utiliza, na verdade não é bem um corte que você vai fazer. Mais ou menos é um risco e depois você destaca a lâmina. Falar um pouquinho da marca, a marca Alfa está inserida no mercado há 55 anos, uma marca tradicionalmente japonesa, concentra sua fabricação no Japão, não direciona sua fabricação para outros países, então eles buscam qualidade, oferecer qualidade e segurança aos usuários do estilete Alfa. Cor amarela, que é uma cor tradicional, porque eles consideram que você deve encontrar uma ferramenta rápido dentro de uma caixa de ferramentas, então eles têm esse conceito aí da cor amarelo, amarelo gema, como a gente geralmente fala aqui. Eu vou fazer um corte com estilete PCL, para vocês verem, vou usar um acrílico, você pode ver um acrílico aqui, sem corte, e eu vou cortar para vocês terem uma ideia de como você vai utilizar isso aqui. Então posicionou, presta atenção como que você vai usar, porque o jeito que você pega, e puxou. E cortou. Diferença do PCL para o PCS, tamanho, PCL empunhadura maior, para quem usa diariamente, com constância, para você ter uma maior empunhadura, e o PCL trabalhos menores, que você usa não com frequência. A troca da lâmina, você posiciona aqui, você desrosqueia, aqui, puxou, trocou. O interessante é o seguinte, ela tem as duas extremidades, então gastou essa aqui, você girou, posicionou de novo, rosqueou aqui, e já está pronto para uso novamente. Travamento por rosca, e aí você tem aqui um compartimento, onde você pode guardar as suas lâminas de reposição. Quando você compra o PCL, ele vem com duas lâminas de reposição, além da lâmina já no corpo do estilete. Certo? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o estilete alfa PCL e PCS, para corte de acrílico. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha lá para a gente, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.